Olá você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas A nossa equipe trafegava aqui pela avenida André Araújo Quando encontrou manifestantes que são pessoas que fizeram um concurso público na área de saúde Do Corpo de Bombeiros, isso em 2009 e até hoje muitos deles, a maioria aguardam serem chamados Eles nos disseram que há ordens judiciais determinando que o governo já chame Mas apenas seis teriam sido chamados até agora Nós vamos conversar com representantes deles que estão aqui Quem conversa conosco primeiro é a Fabiola Cola Ela é segundo tenente dentista, também aprovada Fabiola, vocês estão aí com determinações judiciais em mãos, como é que está a situação de vocês? Bem, nós estamos esperando pela boa vontade do cumprimento dessas decisões judiciais Desde março eu tenho uma liminar e o governo não cumpre Já teve a decisão favorável agora em julho e o governo continua não cumprindo Tem mais de 100 decisões e ele sempre é como se nós não existíssemos Isso daqui é um direito que nós adquirimos e queremos ser chamados Esse protesto é pacífico? Porque eu noto que há muitas faixas e de quando em vez o trânsito é interrompido Isso, é uma manifestação pacífica onde nós queremos chamar a atenção A partir de hoje nós vamos, todos os dias, nós nos dividimos em grupos pequenos E cada dia nós vamos estar em uma área diferente da cidade para chamar a atenção dos governantes Obrigado por sua participação, Fabiola A gente pede por gentileza para que o Daniel Ávila, que é terceiro sargento técnico em enfermagem Mesma situação de todos eles, né? Quem investiu já dinheiro na compra de fardamento? É o teu caso também? É o meu caso, eu sou de um grupo de 17 pessoas que foram convocadas no mês de abril Para ir lá no corpo de bombeiro, né? Fizemos a inspeção de saúde na polícia militar Gastamos dinheiro com fardamento e até agora nada O governo não fez a nossa nomeação, eu espero, sou pai de família, eu preciso dessa vaga E é isso, a gente espera o cumprimento imediato dessas decisões Há casos de outras pessoas que vieram de outros estados também, participaram do concurso? Sim, várias pessoas, exemplo aqui é a colega aqui, a Juliana Que veio de outro estado de Minas, largou tudo lá, emprego E até agora nada, espera por dias melhores aqui na nossa cidade Espera que sejam cumpridas essas decisões judiciais por parte do governo Vocês temem que esse concurso que foi feito em 2009, não é? Ele possa prescrever também aí? Vocês não têm mais direito? Como é que está isso? Não, no nosso caso a gente não depende da prescrição, né? A gente só depende que o governo faça o cumprimento dessas decisões Agora é na justiça, é que o governo cumpra O governo, ele foi, esse governo que está aí, ele chegou através de uma decisão judicial E a gente espera dele que ele faça o mesmo Cumpra as decisões judiciais da justiça e que faça valer o nosso direito Vocês já conversaram com alguém do governo? Já manifestaram essa situação aí? Procuramos várias vezes o governador, o comandante do corpo de bombeiro E assim, o que é nos falado é que ele não tem interesse Tem seis pessoas já trabalhando lá, o mesmo direito deles é o nosso direito A gente tem direito também a ser nomeado Muito obrigado pela participação, a gente agradece a vocês aí também E ó, nesse momento a gente vai mostrar as faixas que eles estão trazendo aqui São faixas com vários dizeres, como é dever do governo cumprir com as decisões da justiça Outra, fazemos parte da segurança do povo E uma mais embaixo, pela nomeação imediata de todos os classificados Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas 2009, convocação já é o que eles pedem Dá pra ver benzinho aí na faixa, né? Dá pra ver direito? Aí está O que é que eles fazem? A cada momento eles interrompem o tráfego completamente no sentido centro-bairro Em frente a emissoras de televisão que tem por aqui Aí eles dão o recado deles e depois de alguns minutos, que não é tão longo assim Eles saem novamente e aí os veículos passam Isso é o que eles vão fazer agora aí, ó, nesse momento eles vão fazer, ó Eles param, vão para o meio da pista, passam a informação deles lá Tem até mães com crianças também Tá aí, ó A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações Lembrando a você que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no Youtube Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atual O site de maior credibilidade do Amazonas Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atualiza na faixa, ó O site de maior credibilidade do Amazonasatual.com.br barra tv atualiza na faixa, ó Obrigado.